E aí galera, beleza? Moto Firmadores do Car, direto aqui de Londres, estou aqui com o Mário Portuga mais uma vez aqui, está muito feliz, olha o sorrisão na cara Ele comprou uma moto galera, e ele vai falar um pouco dessa moto aqui, que ela não é uma moto qualquer não, viu galera? É uma Pan-European, como é que eu falei? Essa é a Pan-European, ela já não é nova, já é de 2000, mas é de uma edição limitada, viu? É aqui galera, é edição limitada Quando fizeram a Pan-European fez 50 anos, eles fizeram este modelo e fizeram apenas 50 Só foram feitos 50 e um é do Mário Teve sorte Enxutona, está zero né meu, tipo, tem 16 anos de uso e a moto está conservada, é 1100 o motorzão dela Teve dois donos, um deles foi polícia da Brigada 3K Ah, um dos donos dela era polícia Não foi amor, o que ele disse? Olha, cabe um capacete aqui O primeiro dono desta moto foi da Brigada 3K, trabalhava na Brigada 3K O segundo dono, que é lá da zona, eu comprei e andou dois anos com ela, mas não... E ela tem, galera, tem ABS, para ser uma moto de 2000, ela tem ABS, tem tração de... E como é que fala, é... sistema aqui, é que você falou aqui, é... Cadê o... É o TCP, tá aqui É o tração né É, o tração de... control Traction, traction control system e o ABS Ou seja, ela não empina, não patina, né Nadir Aqui tem o coisinho branco, o ar... O farol né, aumenta, baixa né Uhum Olha, a gente vai dar um rolê nela aqui agora Será que eu consigo? E é o mesmo jeito, né Não tem segredo não Não, só tem que ligar a chave para trabalhar Não, claro, pô Parece um carro, hein Mario Ô louco, meu Parece uma polícia, né Olha o farolzão dela Então vamos lá, vamos dar um rolê Eu só vou ali embaixo e já volto Tu vai? Dá a volta no corteirão Tem gasolina Tem gasolina Eu tenho que acostumar com a moto, né mano Tem que... a embreagem é alta, você gosta, hein Não, não, eu não consigo com menos Eu também não gosto Não? Não Rapaz, o bicho é... Meu do céu Nossa, parece uma nave, mano Olha aí Parece que eu tô andando num carro de duas rodas Olha o retrovisorzão dela ali Nossa, meu Que motorzão, galera Ih, rapaz É É estranho, mano Pra gente que não tá acostumado, né Primeira vez andando Sério mesmo, parece que eu tô dentro de um carro A bicha é larga Você pensa que agora ver o carro meu Encontra aí Parecia que não ia passar junto aqui na mesma rua E ela solta um arzão quente aqui do motor nas pernas Olha E é mil e cem cilindrada, viu Você puxa e ela vai embora Ai meu Deus do céu Nossa, meu Oi, galera E ela não é pesada você andando nela, entendeu? Será que passa aqui, mano? Sério, gente Ela não é pesada Tipo Enquanto você tá andando Ela é maneirinha, ó Ó E o retrovisor dela Quando você olha assim Quando eu vejo o pessoal com essas motos aqui Eu vejo o retrovisor aqui embaixo Aqui, ó Eu penso assim Mas ele não tem visão alguma Do que vem atrás Gente, dá pra ver certinho Ó Vejo certinho Que tá atrás de mim ali Ela é bem macia No quebra-mola Nossa, cara Gostosa mesmo a moto Rapaz Meu Deus do céu Caramba Você tá ligado quando você passa ali Naqueles barrels ali Você pensa que não vai passar lá Ela é macinha, né Gostosa, hein, mano É o que eu falei aqui Eu não tô acostumado Isso é estranho Mas depois que você andar um tempinho com ela Você... Rapaz E você, já tá profissa nela já? Agora eu tô mais a treinar naquela coisa De puxar pra trás Que não é pra... Vai dar uma volta Eu vou filmar você andando nela um pouquinho Eu quero ver como é que fica Eu vou na minha com essas caixas aqui, galera Olha Vou rodar o corteirão ali com o Mário Eu quero filmar ela Parece ser a moto da polícia, né Pega o capacete e vamos lá Nossa, que diferença A minha parece uma bicicleta perto Olha lá Olha o Mário na pontinha do pé, gente Nossa, gente A minha é muito maneirinha Pé dela Muito maneirinha Lógico, né, mano Tipo que lá você vê a largura da moto Veio o Mário ali Pode ir, vai Vai, ô Engata a macha real, pé Deixa eu ajudar você Não tem a macha real, não, pé Olha o carro, caramba Vamos lá Olha aí, galera A branca de neve, tanco larga Pra cá, pera aí Vambora Ixi, apagou Bora Filma aí, ele dá um rolê, né Aê, pá Aí sim Vira aqui E eu não posso esquecer que eu tô com as caixas aqui, né, galera Também Meu, minha moto parece que eu tô andando uma bicicleta agora Depois que eu andei Vem cá, vamos filmar você aqui, rapaz Ó, rapaz Ela Olhando de trás Não Vai reto, vai reto É Olha aí Agora vira aí Olha lá, galera Olhando assim de longe Não parece que ela é tão larga, cara Mas na hora que você tá sentado nela É porque eu costumo, né Eu tô sentado nessa aqui também Mas ele é pequenininho Igual eu, assim Ele é do meu tamanho, Portuga E ele é magrinho, tá ligado Então ele fica muito magrinho em cima dela E eu, então Que sou pequeno também A galera acha que eu sou alto Mas eu tenho 1,70m só, galera Ó Rapaz, a bicha anda, viu E ali tem motor, parceiro Mil e cem cilindrados, né, brother Oi, eu esqueci que eu tô com as caixas aqui Qual é que eu... Rapaz Mas muito bonito Parabéns aí pela aquisição E é nós que voa Obrigado